A melhor ultrapassagem que você já viu. É difícil. É difícil, é sim. Porque aí eu acho que eu vou ter que voltar no tempo e uma que eu não vi ao vivo, que é aquela do Nelson Piquet no Senna. O Piquet fala que na hora que ele ultrapassou o Senna, que ele tava fazendo um drift com o carro dele, ele mostrou o dedo pro Senna. Porque toda vez que ele tentava passar o Senna por dentro, o Senna fechava a porta, entendeu? E aí na terceira vez que ele conseguiu fazer a ultrapassagem, ele mostrou o dedo. Ele diz, o Nelson Piquet diz que ele mostrou o dedo pro Senna, mas não dá pra gente ver, né? A gente tem um vídeo e a gente não vê o dedo nenhum levantando. Talvez tenha sido algo mais mental ou só por trás do volante, mas... É, exato. Aquilo é inacreditável, porque tipo, não é que você tá ultrapassando um piloto qualquer, você tá ultrapassando o Senna. E não é que você tá ultrapassando de qualquer jeito, você tá indo por fora e você tá um pouco além do gripe, né? Então o carro dá aquela deslizada, é incrível aquilo. Eu lembro de... tem duas ultrapassagens que eu lembro que eu falei, nossa, na história da Fórmula 1. A primeira é o Weber passando o Alonso. Não, o Alonso passando o Weber na Uruge, em Spa. Que, meu, você botar por dentro na Uruge, ali no começo da subida, sabe? Em Spa, você tem que ser muito macho, cara. E aí ele passou. Eu lembro de duas ultrapassagens no Massa também. Uma que o Massa fez em cima do Bruno Senna, em Singapura, que ele veio com o carro totalmente torto, segurando e conseguiu ultrapassar. E uma ultrapassagem do Felipe, em cima de dois carros no Canadá, também no Grampo. Que eu lembro que no dia eu falei, nossa senhora, hein? Mostrou que tem talento, menino. Melhor batalha por posições que você já viu. Ah, eu vou falar... Fala só como o Felipe Massa, né? Às vezes não é tão respeitado, mas... Não, você vai falar mesmo que eu? É, provavelmente, né? Massa e Kubica no Japão. É, aqui. Meu Deus, na chuva, o que é aquilo, cara? Vale dizer que existia controle de tração ainda, né? Então talvez o controle de tração tenha servido para uma das coisas mais incríveis da história da Fórmula 1. Claro que muita gente vai lembrar de Arnui e Vianneve, né? Nos anos 80. Mas eu acho que aquela batalha do Felipe com Kubica... Cara, aquilo foi inacreditável, né? Não, e eles estavam usando a pista e além... E, meu, não parava, né? Eu lembro que eu tava vindo ao vivo a corrida e, tipo, impressionante. Eu fiquei vidrado, cara. Foi muito bom. E o Massa, ele era bom de chuva, o Kubica também. Não é que eram dois pilotos meia boca, tava, tipo, com o carro de qualquer jeito ali. Eram dois bons pilotos de chuva no limite do limite pra ver quem ficava na frente. A história mais maluca que você já ouviu relacionada à Fórmula 1. Aí eu preciso até verificar a veracidade se eu tô lembrando direitinho. Então se eu tiver meio errado, a galera corrige nos comentários. Mas não tinha um ano, cara. Aí é a história que eu ouvi. Em que o Nelson Piquet, ele enchia, tipo, um tanque extra de água no carro. Pra, na pesagem, o carro dar um peso. E na corrida ele soltava a água pra ficar mais leve. Então eu não sei o quão preciso é isso. Mas alguma verdade deve ter aí. Porque o Piquet era cheio das malandragens, né? Então, a história mais maluca que eu já vi foi a do Spaghetti. Você lembra disso? Que foi da causa de espionagem de McLaren e Ferrari, né? Exato. É um funcionário da Ferrari. Vendeu informações. O Mike Cothlin vendeu informações da Ferrari pra McLaren. Mas o mais maluco pra mim em tudo isso é que, como foi descoberto que ele com a esposa, né? O rapaz da McLaren, foi tirar Xerox dos documentos. E aí o menino do Xerox achou os documentos estranhos e ligou pra Ferrari. Falando, ó, tem uns documentos aqui, não são de vocês, não? Sério que eu não sabia que foi assim, não? Foi desse jeito que a Ferrari descobriu, sabe? Existia uma sensação na Ferrari que tinha alguma coisa acontecendo. Porque o carro da McLaren tava cada vez mais parecido com o carro da Ferrari. E aí, através desse cara do bazar, que deve ter duas Ferraris na garagem hoje em dia. No mínimo, por causa dele, que o Spaghetti foi descoberto. Então, pra mim, foi a coisa mais louca, a história mais maluca que eu vi na Fórmula 1 até hoje, Edu. Uma equipe que saiu da categoria, mas não deveria ter saído. Eu gostava muito da Super Aguri. Tipo, muito. Era muito da hora, a Super Aguri. Quem jogava o F1 2006 do PlayStation... É por aí. Inclusive, eu lembro muito do Takuma Sato ultrapassando o Alonso por fora no Canadá, cara. Antes da curva dos campeões ali na chicane. Se eu não me engano, essa equipe era uma equipe da Honda. A Honda tinha dois times na Fórmula 1, é quem diria. Hoje tem de novo, né? Red Bull e Togorroso, mas só fornecendo motor. Na época eram duas equipes mesmo. E a Super Aguri começou a andar mais que a Honda. E aí eles tiraram a Super Aguri do campeonato. E o Takuma Sato é um cara que tem talento, né, Edu? A última corrida da Fórmula Indy, ele ganhou de ponta a ponta também. Eu acho que, assim, não é um piloto top, mas ele é um bom piloto. Ele provavelmente é o melhor piloto japonês que passou pela Fórmula 1. É um piloto vitorioso na Indy. Eu acho que o nível da Indy deixa bastante a desejar, mas tem ótimos pilotos lá. E ganhar uma corrida de Fórmula Indy não é fácil, porque os carros lá são muito mais equivalentes do que na Fórmula 1, né? E pra mim, a equipe que não deveria ter saído da Fórmula 1 era a Lotus, a verdadeira Lotus, né? Em 2010, a gente teve duas Lotus no grid. Que coisa bizarra, né? É, a falta de uma toma duas aí. E era um carro tão lindo, aquele verde e amarelo. E é uma marca com tanto nome na Fórmula 1, que teve Ayrton Senna, que teve Jim Clark, que teve Greyhan Hill. Cara, quanta gente boa passou pela Lotus. Eu acho que seria muito legal. O Emerson Fittipaldi, né? Como eu posso esquecer. Seria muito legal a gente continuar tendo a Lotus, tanto na cor verde e amarela, quanto na preta e dourada. Eu acho que é um time que faz muita falta na Fórmula 1. E o que você me diz de capacete mais bonito? Olha, acho que todo mundo, a maioria das pessoas vai responder que é da Ayrton Senna, né? Aquele amarelo e verde. Realmente é um capacete com um visual muito forte. É muito emblemático pra história da Fórmula 1. Eu também gosto muito do do Mika Hakkinen. Eu acho que o capacete do Mika Hakkinen é muito bonito. Eu gosto muito do... Você falou do azul e branco, né? Eu gosto muito dessa combinação também. E o do James Hunt, né? Eu acho que o capacete do James Hunt ser todo preto, com três listras e um homem dele. Cara, que capacete mais sensacional, né, Edu? E os seus? Cara, o do Senna é muito marcante. Eu acho que aquele vermelho do Schumacher também. Eu vou com um diferente aqui. Eu gosto muito de um capacete que o Lucas de Gracie usa bastante. Não sei qual que ele tá usando atualmente, mas é aquele classicão dele, que tem uma faixa amarela em cima. Detalhezinho azul e branco. E também em faixas verdes. Eu gosto de capacete fácil de identificar. Daqueles que você bate o olho no capacete, você sabe qual o piloto que é. Você vê o cara correndo, você identifica qual o piloto da equipe é. E eu acho que esse do de graça é bem essa cara. Super marcante. O seu piloto favorito hoje em dia? Eu nunca escondi que eu sou fã do Kimi Raiko, nem até tem um gato. Chamado Kimi. Ele, nesse segundo, quase destruiu o filme inteiro. Vai Kimi, mostra como você fez em função do Raikkonen. Mas eu acho que em termos de pilotagem, cara, separando personalidade. O Leclerc, cara. Eu acho que o Leclerc hoje chegou pra mostrar que o Vettel não é tudo isso, né? Também acho que ele é muito bom piloto. E ele é o cara que representa essa nova geração. Essa geração que não tem essa necessidade de ser babaca na pista, né? Tanto na pista quanto fora. Eu torço muito pro Leclerc também. Torço muito pro Ricardo. Eu quero que esses caras do bem, cada vez mais, tenham mais sucesso. Pra que as crianças que chegam, que cheguem agora na Fórmula 1, né? Entendam que não precisa dessas coisas, entendeu? No final é só um esporte. O seu piloto favorito em todos os tempos, Edu? É difícil, cara. Porque eu acho que tem vários pilotos que em inúmeros aspectos foram incríveis, né? Então, eu admiro muito a capacidade do Nelson Piquet de jogar com regulamento na mão e de vencer pilotos, companheiros de equipe que eram mais rápidos que ele. Conseguia desempenhar melhor em corridas, sabe? Eu sempre admirei muito a velocidade bruta do Senna, por exemplo. Mas em retrospecto, cara, eu acho que o... Vai soar... A galera vai achar estranho. Mas eu acho que é o Alonso, cara. Porque eu tô pra ver um piloto que tira tanto do carro como o Alonso tirou, cara. Ele sempre deu um pau absurdo em todos os companheiros de equipe. E ele sempre foi extremamente rápido na chuva, no seco, em situações climáticas que ia mudando, né? A corrida chove e seca, ele era rápido. Não sei, ele sempre foi absurdamente rápido em tudo que é situação. E não sei, eu acho que o Alonso foi não só o meu piloto favorito, mas eu acho que ele é o melhor de todos os tempos. E é uma pena que ele ganhou dois títulos só. Gente, é assim, a Fórmula 1 chegou na sua corrida a mil. A gente que gosta de Fórmula 1, a gente nasce com alguma coisa diferente. Porque a gente gosta de ver esses carrinhos. A gente acorda de madrugada pra assistir. E, geralmente, desde muito cedo a gente tá acompanhando isso. E, melhor ainda, né? Ou, mais peculiar ainda, melhor dizendo, nós somos uma comunidade que é menor do que a de outros esportes, como, por exemplo, o futebol. E a gente consegue conversar entre a gente. A gente consegue fazer amizades através da Fórmula 1. Pô, aí o Edu tá em Alonso Canadá. Eu tô aqui em Guarulhos. E a gente criou uma amizade por causa disso. Eu tenho muitos amigos que eu criei por causa da Fórmula 1. Então, eu devo minha vida a esse esporte. E eu sempre senti dentro de mim que eu teria que trabalhar com algo relacionado a esse esporte. Eu sempre conto pras pessoas no grande prêmio de Mônaco, de 2001, em que o Kulta ficou parado atrás do Bernold com a Erros. E que aquele, por algum motivo, aquele foi um momento na minha cabeça que deu o estalo. Que eu falei, putz, eu preciso trabalhar com esse negócio de alguma forma. E muito obrigado, Fórmula 1, viu? Muito obrigado por todas as histórias, por todas as amizades e por tudo que você fez pela gente. Né, Edu? É um esporte muito diferente e merece, assim, ser celebrado numa época tão especial. Cara, é incrível. Uma coisa que eu acho excepcional com a comunidade que acompanha a Fórmula 1, com os fãs. Entra, por exemplo, nos vídeos do canal oficial da Fórmula 1. Você vai nos comentários, meu. É galera fazendo meme, fazendo piada, conversando entre si. É algo que eu não vejo em muitas outras comunidades, sabe? Essa amizade, essa conexão que rola de maneira respeitosa e sadia. Eu acho espetacular. E pra galera que é fã de Fórmula 1, eu queria dar uma dica pra aqueles que tiverem oportunidade. Algo que nem todo mundo vai conseguir fazer. Pra quem já andou de kart e tal, tenta um dia alugar um kart shifter e experimentar. O shifter, os pilotos dizem que a experiência mais próxima é de pilotar um Fórmula 1 que existe, cara. E eu já pilotei shifter. muda a tua visão em relação ao que é um Fórmula 1, cara. Quando você experimenta aquela aceleração de 0 a 100 em 3 segundos, até menos, né? Você fala, cara, os pilotos estão fazendo isso 70 voltas seguidas? Tipo, no limite do limite? É 78 voltas, né? Não é 1, 2, 3, não. 78, mano. Mudou a minha visão. Agora, quando eu vejo a TV, eu vejo o piloto saindo da curva já e o acelerador indo no máximo. Eu falo, caraca, ele tá com aquela aceleração lá, até mais rápido. Enfim, fica uma sugestão. Se alguém acabar seguindo a minha sugestão, avisa aí pra gente que eu adoraria saber como foi a sensação de experimentar um shifter pra galera que é fã de Fórmula 1. Porque dizem que é muito próximo. E pra terminar, coloca aqui na sessão de comentários por que você ama a Fórmula 1. A gente vai adorar ler. Um grande abraço, galera, e até lá. Um grande abraço, galera, e até lá.